Música E de repente, uma falha do ar E eu lembro de nunca chorar Esse dia chorou Essa Era a vida do medo Uma vida desumana Uma vida sorrita Com a casa a trabalhar Apanhava dia e noite No crentor Trabalha, nego, nego, trabalha Nego, trabalha no canavial Trabalha, nego, trabalha Nego, trabalha Sem a canaviar Trabalha, nego, nego, trabalha Passar aqui dentro No canavial Longe da presença do crentor O nego, ele se encontra uma luta O ventanismo de defesa Utilizando o ar Utilizando o pé Utilizando a cabeça Na lança de liberdade O nego que diz a capoeira Música 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 Mas no dia 30 de maio Seguiu a 1888 A princesa da velha A princesa da velha Assinou a leja Lá na lei rara Trazendo a munição Dos estravos no Brasil Música 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 Música